Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui que eu falo o Artur, hoje eu tô aqui de volta no ETS2 Pra poder mostrar pra vocês o mod de uma Scania R440, muito bacana mesmo Bom, e a Scania que eu tô falando é essa aqui, ó, é uma Scania R440, né Você pode tá modificando o motor dela, modificando bastante coisa, né Ela tá bem bugada, né, cara, porque sempre vem assim mesmo Então é só a gente corrigir pra poder ficar certinho Aqui na parte de cabines, nós temos a normal e ringline, tá? Não muda nada, tá? Então deixa aqui na padrão mesmo Na parte de chassis, nós temos o 4x2, que é esse bugadão aqui Temos o 6x2, que você corrige o problema da roda O 6x2x4, o 6x2 traseiro, né O 6x2x4 central e o 6x4, que é o que eu deixo normalmente, né E também tem o 8x4, mas ele fica bugado, né, cara Esse Scania aqui, ela é feita pra jogar com 6x4 Na parte de motores aqui, nós temos o 360, 80, 400, 420, 440, né Vai até o 780, cara, se eu coloco o que você quiser, né Eu vou pôr aqui o 440, que fica meio bacana mesmo Aqui na parte de transmissões, nós temos o 12 velocidades normal E temos mais coisas aqui também, o de 6, de 12x2, o 12 com retarder, que é esse que eu uso, né, cara Tem duas opções aí, e o 12x2 com retarder, que esse aqui é um câmbio reduzido, né Então pra você poder utilizar com cargas mais pesadas aí, é recomendável de se colocar o 12x2 com retarder Aqui na parte dos anteriores, nós temos tanto de simplão aqui Temos também o exclusivo, aqui na parte de pinturas também Nós temos esse verde, tem aqui em cima, olha só Esse azul, tem esse branco também, que fica bem legal O vermelho também fica muito show O verde, né, que tinha antes O laranja O vermelhão Esse, é, aqui também fica bem da hora, olha só Você pode mexer também o pintável, né, cara Que fica bem interessante, ó, pode pro preto, vermelho A cor que você quiser colocar, você coloca aí Eu vou setar esse vermelho aqui, cara, que eu achei muito bacana mesmo Gostei muito mesmo do caminhão em vermelho, cara Ficou bem vibrante mesmo as cores aí E aqui na parte de opcionais, não temos muita coisa pra mexer, tá Você pode mexer aqui nos seus travisores, mas deixe nesse mesmo Porque se você colocar esse aqui, ele buga também, né Fica com dois travisores aí Então mantém esse aqui, que fica mais bacana, beleza Aqui na parte de frente também, nós temos o adesivo do Taborda, né, cara Que é o criador desse caminhão aqui E é basicamente isso, tá Não tem muita coisa pra você mexer E tá bom também, porque ele não fica tão pesado, né, cara Quanto mais opcionais tem, quanto mais detalhado é o mod Mais pesado ele fica, né E isso aí se intensifica ainda, por conta da engine do jogo, né, cara O jogo não tem uma engine muito avançada, né Não tem que ter essa tecnologia assim Então, qualquer coisinha a mais que você colocar Deixa ele bem pesado Então, é só isso aqui mesmo que a gente tem pra poder utilizar E tá aí, gente Tá feita a personalização da minha Scania R440 Esse mod aqui, ele foi liberado lá no canal do Davi Gamer, tá O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo Clicando nele, você vai direto pro canal do Davi Aproveita também, cara, deixa o like no vídeo dele pra poder fortalecer E se inscreve também, mano Parcerazes do meu canal aí Sempre tá com a gente nos vídeos, nas lives aí Então, tamo junto, meu mano É nóis demais E também trazer um modzinho gratuito pra vocês, tá Eu venho trazendo muito mod pago, né, cara Então, hoje um modzinho gratuito pra vocês aí Um conjunto gratuito pra vocês poderem rodar No jogo de vocês Continuando aqui Temos também a granel 3 eixos, né Que eu nem sei se eu falei pra vocês que tinha Mas tem sim, cara É uma librelato Muito bacaninha mesmo Olha aí que da hora, rapaziada Aqui ela tá sem lona, né, cara Tá sem nada mesmo Mas tá bem show de bola, olha só Aqui nós temos, né, somente simples Passando agora pra parte, né De altura dela Nós temos a tampa alta e a tampa baixa também Que é essa aqui Eu prefiro a tampa alta, cara Eu acho mais bacana Aqui nos chassis Nós temos ele arqueadão, né Você que curte um arqueado aí Você pode colocar também E o chassis normal, tá Eu vou deixar aqui normal Que eu acho mais discreto, né, cara Acho mais bacana Aqui na parte de cores Eu vou tentar fazer algo próximo A que eu coloquei nesse cana mesmo, cara Que eu achei que esse vermelho Ficou muito bacana Então Não dá pra fazer 100% Certinho Mas a gente consegue Fazer algo bem parecido, né, cara Olha só que da hora que ficou Ficou um conjunto bem da hora, né, rapaziada Dá pra se divertir bastante com ele, ó Fica bem legal mesmo, né, mano E aqui, lembrando também Que eu tô com um aspecto mais original No meu jogo, né, cara Então Nada de brinca de rodas, né Tô deixando o jogo mais leve mesmo Pra poder evitar aí Peso demais na gravação E ficar melhor pra vocês, né E na parte de opcionais Nós temos aqui em cima A opção de lona Então pode pôr lona branca Se você quiser E a lona preta Essa preta, mano Ficou um chuchuzinho, cara Gostei bastante mesmo E tá aí, rapaziada Mais um conjunto Tá muito bacana pra vocês Tá aí apresentado com sucesso Mais um conjuntinho top mesmo Pra vocês estarem rodando aí E se divertindo no jogo de vocês O link de download dele Como eu falei Vai estar aqui embaixo Na descrição desse vídeo Eu já fiz uma live também, cara Rodando com ele Lá no mapa RC Brasil Então se você quiser assistir essa live, cara O link vai estar aqui embaixo Na descrição também Pra você poder conferir Que ficou muito show também A livezinha com o escaninha Lá no RC Brasil, beleza? E vindo aqui no mercado de carga Nós também temos Todos os reboques, né, cara? Todas as cargas funcionaram certinho, né? Vou até acertar aqui Aparecido o tabuado Tem em todas as empresas, cara Funcionando bem certinho mesmo A logística ficou bem acertada Aqui desse mod Então fica aí pra vocês A demonstração também De cargas, né, cara? Tá funcionando certinho, né? Então é só você pegar e se divertir E tamo aí, gente Esse caninha 440, né, cara? A R440 já tá aqui no jogo Muito bacana mesmo, cara Modzinho que eu gostei pra caramba Eu devo estar usando ele Mais algumas vezes em live Curti bastante mesmo Eu achei muito show de bola E tamo aí, cara Funcionando certinho Na versão 1.37 Quem quiser baixar Esse mod O link vai estar aqui embaixo Na descrição pra vocês Quem quiser também comprar O mapa RBR O link também vai estar aqui embaixo Então tudo certinho pra vocês aí Estarem baixando Estarem se divertindo Se você gostou desse vídeo, cara Não esquece de deixar o like aqui embaixo Pra poder ajudar Já aproveita também Se inscreve no canal E ativa também O sininho de notificações Pra você receber um aviso Sempre que eu postar um vídeo novo Beleza? E não esquece de compartilhar Com seus amigos aí Que ajuda muito mesmo No feedback positivo E tá aí, mano Agora é só esmagar o talento E botar pressão Vamos, pessoal, fala aí E tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!